É isso aí, mais um vídeo aqui no canal, grande abraço para você que está acompanhando, faça a sua inscrição no canal do Fábio Fidelix, deixe o seu like, se não gostou do vídeo, o seu dislike, seu comentário também é muito legal, é muito importante aqui para o canal. Mais uma vez o assunto Celso Cadoso, e agora contando também com a Michele Gianella, dois personagens importantes da TV Gazeta, Celso Cadoso como todo mundo sabe, aliás o recorde de views aqui no meu canal, mais de 42 mil visualizações, falando sobre o Celso Cadoso, a saída dele após 31 anos, Osmar Garrafa foi escolhido para apresentar o Mesa Redonda, existia ali uma promessa de que ele seria o apresentador, o sucessor do Flávio Prado que deixou a emissora, mas no final, com a escolha do Osmar Garrafa, Celso Cadoso se sentiu traído e deixou a empresa após 31 anos, em mais de três décadas. E também é bom lembrar o que aconteceu com a Michele Gianella, que continua na emissora, na TV Gazeta, ela foi acusada, todo mundo se lembra, eu gravei um vídeo também na época falando sobre isso, foi no ano passado, ela foi acusada de sugerir as repórteres da emissora enviarem fotos sensuais para os assessores de imprensa dos clubes, isso para obter entrevistas, em troca de entrevistas, uma acusação muito grave, ela negou, negou com veemência na época, gravou um vídeo falando que não tinha nada a ver, que não tem nada a ver com a, não tem essa índole, não faz parte do comportamento dela, da criação e tal, negou e não falou mais sobre o assunto, nada aconteceu, pelo menos de forma oficial, ela continua até hoje na TV Gazeta, e durante muito tempo, o Celso Cadoso trabalhou com a Michele, inclusive no Gazeta Esportiva, eles tinham uma parceria ali, eu me lembro uma época até que chamavam de casal, o casal do Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, a Michele e o Celso, o Celso e a Michele, enfim, com a saída do Celso, ele concedeu algumas entrevistas, e ele participou do Tomando Uma Com, que é do pessoal do Futeboteco, e acompanhei toda essa entrevista, esse podcast, e aguardei atentamente sobre esse assunto, será que seria perguntado sobre a Michele Janela ou não, porque os dois pareciam que tinham uma boa relação, pelo menos no vídeo, aí até hoje não sei, não dá para afirmar absolutamente nada, nem sobre a acusação da Michele, nada aconteceu, não dá para acusar ninguém, isso está aí, todo mundo comentou, esse assunto saiu em todos os portais, emissoras de TV, emissoras de rádio, mas pelo menos, por enquanto, nada aconteceu ali de mais grave, com a Michele dentro da TV Gazeta, mas teve essa questão, o Rodolfo, do Futeboteco, fez essa pergunta, colocou essa questão para o Celso Cadoso, e eu fiquei ali, nossa, agora vamos ver o que ele vai falar, trabalhou tantos anos com a Michele, o que ele vai falar sobre esse assunto, um assunto grave, essas acusações que ela recebeu, e a resposta do Celso Cadoso foi essa, vamos ver o que ele falou sobre a Michele. Muito repercutiu, muito na época, depois a gente viu a Gazeta, não se posicionar, a própria Michele na época negou, disse que isso era um absurdo completo, me lembro que também na época, não lembro qual foi o jornal, qual foi o site, mas chegou a conversar com você, você falou que naquela época, você preferia, o Rodolfo preferiu não se manifestar, o Chico Lang se manifestou, disse que nunca presenciou nada, primeiro, queria assim, se você quiser falar alguma coisa, você fica à vontade, mas como foi naquela época receber, como que isso foi recebido lá dentro da Gazeta, qual foi o tamanho dessa bomba, o quanto isso repercutiu no clima interno da empresa, e por que que na época, você preferiu se resguardar, se você puder falar? Bom, primeiramente sobre o, como repercutiu internamente, eu prefiro deixar internamente, tudo que tinha que ser falado, internamente eu falei, enfim, não tem, e eu continuo com a mesma postura, de não falar sobre, até porque não tem algo diretamente a mim, entendeu? então, eu prefiro, prefiro não falar sobre isso, até como eu tive uma postura, quando tentaram me entrevistar, e eu disse que eu não falaria, eu prefiro continuar, com essa postura, de não falar a respeito, espero que vocês, claro, entendam, compreendam, espero que você também entenda, não, não tem dúvida, mas é como, o pessoal perguntou bastante, sim, claro, mas é como, é algo que envolve, outras pessoas, e não diretamente, a mim, então, prefiro, prefiro não falar a respeito, espero que vocês, claro, me entendam, bom, tá aí então, tá aí o vídeo, dessa entrevista, pessoal do Futeboteco, lá no, um outro canal que eles, tem, né, que é o Tomando Uma Com, né, sempre recebendo convidados, e o Celso Cadoso, é, foi um, belíssimo convidado, contou muitas histórias da sua carreira, e teve esse momento aí, essa pergunta sobre, a questão da Michele Janela, e ele não respondeu, absolutamente nada, né, sobre a questão interna, o clima, na TV Gazeta, ele não respondeu, né, na época ele não falou nada sobre o assunto, e também não quis comentar nada, nada sobre essas acusações, e aí fica aquela coisa, né, cada um interpreta de uma forma, será que a relação dos dois já não era a mesma, será que eles eram amigos, será que a saída do Celso Cadoso tem, é, né, alguma coisa a ver com a Michele, a Michele tem, alguma coisa ali, fez parte de alguma coisa, para que o Celso Cadoso deixasse a TV Gazeta, para que o Osmar Garrafa fosse o escolhido, a gente não sabe, são questões, por que que ele não quis falar sobre o assunto, né, quis se preservar, ele poderia defender, o Chico Lang defendeu, na época, a Michele, disse que nunca viu nada, não acompanhou absolutamente nada, desse tipo de coisa, né, do que ela foi acusada, nada, a opinião do Chico Lang, Celso Cadoso não se manifestou na época, e continua, não se manifestando, será que ele sabe de alguma coisa, será que ele quis se preservar, né, preservar a Michele, não falar do assunto, né, disse que não tem nada a ver com ele, né, não afetou diretamente a ele, esse assunto, esse problema, né, grave, né, essa acusação grave, que sofreu a Michele, e aí ficou por isso mesmo, né, mas cabe a cada pessoa, né, você gostaria do seu comentário, o que que você acha que aconteceu, por que que ele não quer se manifestar sobre o assunto, ele sabe de alguma coisa, não sabe de nada, poderia ter defendido, não, não vi nada, não aconteceu nada, será que ele viu alguma coisa, não quer comentar, por que, né, o Celso Cadoso não se manifesta, não se manifestou naquele momento, e até agora, né, nessa entrevista, depois de ter deixado a TV Gazeta, poderia tocar no assunto, né, apresentar ali a sua opinião, o que ele viu, o que ele não viu, o que pode ter acontecido ou não, mas não respondeu absolutamente nada, pediu desculpas aos apresentadores do Futebol Teco, né, do Tomando Uma Com, e, e agora, né, cada um interpreta do seu jeito, às vezes o silêncio, né, às vezes você não responder uma pergunta, pode significar muitas coisas, fica no ar aí, não estou acusando ninguém, não estou falando nada, não sei, a gente não tem absolutamente nada, mas, fica, a gente vai criando, né, a nossa mente, né, o que pode ter acontecido ou não, por que o Celso não fala, não quer falar, sobre esse assunto da Michelle Janela. Grande abraço, faz a inscrição no canal, vai de graça aí, deixa o seu like, o seu comentário, até o próximo vídeo, grande abraço, valeu aí.